Ainda na cidade, um incêndio destruiu equipamentos e produtos de um bar no bairro Santa Helena. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência no estabelecimento que se encontrava fechado. As chamas se alastraram rapidamente e foi constatado pelos militares que a fritadeira elétrica da cozinha teria ficado ligada. No momento da chegada da equipe, havia somente fumaça no local. Moradores jogaram água dentro do estabelecimento por uma abertura na parte alta. A estrutura do imóvel não ficou comprometida.